Uma escola estadual foi alvo de vandalismo no Jockey Club em Ribeirão Preto. O colégio esplanado da estação foi invadido pela manhã. Ainda não se sabe quem cometeu a ação. Os invasores destruíram parte da cozinha da escola. As aulas não devem ser suspensas. O colégio não possui câmeras de circuito interno.